Temos em nosso destino também o Lions Clube de Corupá, o Lions Clube Internacional atualmente a maior dentre as organizações internacionais de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários, fundada por Melvin Jones. No município de Corupá foi fundada em 21 de outubro de 1967, com 56 associados. Presidente Luciano Mirian Tafanba, durante o ano doméstico 2018, 2019 e 2020. As principais campanhas é o Cartaz da Paz, campanha de visão. Vem aí também o representante dos clubes de atiradores. As festas de rei e rainha são tradição em Corupá, preservam tradições e costumes trazidos pelos imigrantes alemães. As majestades das sociedades de tiro foram emetas no dia 14 de abril na Sociedade Guarani. Rainha do tiro, Pamela Anacleto, da Sociedade Águia Dourada, primeira princesa Elisandra Guiar Maral, do Águia Dourada também, segunda princesa Elaine Pona, do Águia Dourada. Rei do tiro, Marcelo Vilva, primeiro cavaleiro Luca Rolini, e segundo cavaleiro Eugido Marco, da Sociedade Anubai. E aí E aí E aí